Olá para todos, se a morte é um sono, por que Moisés apareceu para Jesus na transfiguração? Em Mateus capítulo 17, as testemunhas de Jeová e o Adventismo, eles ensinam que a morte é um sono, que após a morte as pessoas ficam num estado de inconsciência e que a pessoa não tem uma alma que vive fora do corpo. Eles dizem que não temos alma, que somos uma alma. Mas a passagem de Mateus capítulo 17, onde diz que Moisés e Elias, lá diz que Moisés e Elias apareceram a Jesus e falavam com ele. Esse texto é uma pedra no sapato dos Adventistas e das testemunhas de Jeová, pois esse texto prova a consciência e a vida após a morte. Elias não morreu, tudo bem, Moisés morreu. Então, por causa desse texto, que é difícil distorcer, a senhora Ellen White, que é a mãe do Adventismo, inventou uma heresia, uma doutrina, que diz que Deus ressuscitou Moisés. Lugar nenhum da Bíblia diz que Deus ressuscitou Moisés. Em Judas, no versículo 9, se eu não estou enganado, lá diz que houve uma disputa a respeito do corpo de Moisés, entre o arcanjo Miguel e Satanás, disputando o corpo de Moisés. Mas não diz que Deus ressuscitou Moisés. Não tem absolutamente nada a ver, é uma distorção bíblica, sem cabimento nenhum. Ela inventou isso, por causa da transfiguração, onde Moisés apareceu a Jesus. Se Moisés ressuscitou, então teria como provar que não existe vida após a morte. Caso contrário, não tem como distorcer a passagem da transfiguração. Então, por isso que ela diz que Moisés ressuscitou, justamente por causa da passagem. Mateus 17, que fala da transfiguração. Porque se Moisés não tivesse ressuscitado, como é que eles iam usar o argumento que após a morte a pessoa fica dormindo, no estado da inconsciência. Mas em lugar nenhum da Bíblia diz que Moisés ressuscitou. E além disso, é uma heresia terrível. Pois a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia dos mortos. Na visão de Ellen White, na visão dela, quem ressuscitou primeiro foi Moisés, e não Jesus. Por quê? Vamos explicar. Nós, seres humanos, só vamos ressuscitar no dia do arrebatamento. Num corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Veja Filipenses 3, 21. Lá diz que Deus transformará o nosso corpo abatido, para termos um corpo semelhante ao de Cristo. Um corpo transformado e glorificado. Jamais iremos entrar no céu sem ser num corpo transformado. Se Moisés ressuscitou e foi para o céu, então a Bíblia mentiu. Onde diz que Jesus foi a primícia dos que dormem. Das duas, uma. Ellen White ou Paulo. Jesus venceu a morte e não Moisés. 1 Coríntios 15, 20. Isso aqui eu vou ler. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias. Ele foi o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado, transformado. Pois ele venceu a morte por nós. O versículo 23 diz, Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja bem, os mortos só vão ressuscitar na vinda de Cristo. Somente na ressurreição. Quer ver o capítulo 15 aqui de 1 Coríntios? Deixa eu ler aqui. Versículo 53. Do 52 até o 55. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptivamente. Jesus ressuscitou. Nós ressuscitaremos somente na ressurreição, no dia da ressurreição. Se Moisés ressuscitou, então a Bíblia é anulada. Das duas umas, ou Ellen White ou a Bíblia. Você decide. Então, não aceite heresias. Não aceite heresias. Fique com a palavra de Deus. A Bíblia cita a consciência após a morte. Gênesis 35, 18. Cita a morte de Raquel. Lá diz que a alma saiu do corpo, porque morreu. Primeiro rei, 17, 22. Lá fala que Elias orou e a alma do menino tornou a entrar nele. Apocalipse 6, versículo 9. Lá diz que João viu as almas debaixo do altar. Almas de pessoas que morreram, que ainda morrerão durante a grande tribulação. Apocalipse 7, 9. João viu a grande multidão, todos conscientes. No céu. Pessoas que morreram durante a grande tribulação. O que ainda vai acontecer. Eclesiastes 12, 7. Um versículo conhecido. Que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Tem mais passagem também. Se fôssemos falar aqui. Seja de corpo, alma e espírito. Teremos um curso de uma hora. Um estudo de uma hora para fazer aqui. Porque vai muito longe. Muito longe. Então, a intenção do vídeo não é ofender ninguém. Mas é mostrar a plena e absoluta realidade bíblica. Não aceite doutrina de homens. Não aceite. Gálatas 1, 11. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Viu? Não é segundo Ellen White. Não é segundo Russell. Não é segundo homens. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum. Mas pela revelação de Jesus Cristo. O que Paulo ensinou foi o que Jesus o revelou. O que eles aprenderam foi o que o Ellen White ensinou e Russell. Então, ficaremos com Paulo. E você também. Fique com Paulo. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos. Obrigado.